Fala rapaziada! Fala rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um desafio do FTM Esporte. Eu sou JP. Eu sou RD. E família, desafio de hoje rapaziada. Vai ser um desafio diferente. Esquece. Né? Que as nossas cravinhas já estão chegando. Já começa pelo cenário que está diferente. Já estamos em outra gramada aqui né rapaziada. Chegamos aqui no Campim que gravamos aí o vlog rapaziada. Pra quem assistiu o vlog aí já sabe que Campim é esse rapaziada. E aí como as nossas cravinhas não estão prontas ainda, a gente vai improvisar aqui e fazer um desafio rapaziada diferenciado que vai ser chute a distância debaixo das pernas. Será que vai ser fácil família? Mas você consegue. Vale muito a pena ficar no final do vídeo, deixar bastante like e como sempre bora botar uma meta nisso pra ficar legal né cria. Bora, mano? 20 likezão? 20 like e 100 comentários. Como sempre mano, 20 like e 100 comentários rapaziada. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir isso aí. Então, bora lá pro V. Bora lá. Então rapaziada, começando com mais desafio. Nossa, eu tô doido pra passar a RD. Esquece. Ó, vamos explicar as regras que vocês já sabem. Primeiramente, nós vamos tirar um empapá, mas temos que explicar as regras. E família, vai ser o seguinte. Vão ser três estações e cada estação consiste em aumentar as pontuações. Como vai ser? Então, como vocês estão vendo, a primeira bolinha vale cinco pontos, família. A segunda medida aqui, a segunda estação, vale dez pontos. E terminando e finalizando a terceira, vale quinze pontos. Vão ser cinco chutes em cada estação e quanto mais acertos em cada estação, mais pontos acumulados. E ao final do vídeo tem um grande ganhador e tá ligado? Tem um patinho também que tem que pagar a prenda. É, pois é né rapaziada, tem que pagar a prenda. Então rapaziada, bora lá para o Brasil. Bora lá. Sem enrolação, vamos lá. Impa. Vá. Deu impa. Eu começo rapaziada. Rapaz, já começou o choqueiro ganhando empapá. Tem algo estranho nesta história. Tem algo errado nesta história. Então bora lá rapaziada. Vamos rapaziada. Vamos começar rapaziada. Vambora. Já ganhei empapá. Já comecei bem rapaziada. Então bora lá. Ei Dê. Quem te acha? Deve ter que cobrar. Quem te é alternada? Só bode. Bora lá. Mano, mas... Tu bora? Não, isso é... Rapaziada, eu não vou nem falar nada. O que? Jatap já... Não, esse cara é isso. Só porque eu falei que é alternada do que... Ai, 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 rapaziada. Vamos lá. Não, só para apelar para você também aqui. Beleza, dá um porradão. Tchau rapaziada. Vai, volta lá. Vamos lá rapaziada. Primeira cobrada Jatap. Ó, a maneira é isso aí, Jatap. Tá, bora lá. Ó, hein. Mostra pra vocês, rapaziada. Passe o Jatap aí, hein. Passe o Jatap. Cinco cobraduras. Ele quase erra rapaziada. Se erra o que, rapaziada? Cinco pontos, papai. Cinco pontos. Agora não, acabou ainda não. Cinco pontos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá, RD. Acho que vai se focar, rapaziada. Ei, pode abrir aí. RD vai correr. Mais? Vai? Vem pra dar mais. RD. RD. Fica cico. Fica cico, família. Bora lá, hein. Vamos lá. Vou fazer dez agora. Vou fazer dez que ele ficar calado, hein. Vamos lá. Pode ir? Pode ir. O Jatap. O Jatap. Dez, né? Dez ou cinco, né? Dez ou cinco, né, rapaziada? E, RD? Não. RD vai pivocar isso. Vamos lá. Vamos lá, papai. Quero saber as próximas estações. Vamos lá. Vamos lá. Ué, só vai chutar de frentezinha. Aqui, rapaziada. Ele só tá chutando assim. Ó, se liga, se liga. Tá chutando assim. Tá com medo. Joga de lado. Joga de lado, papai. Vamos lá, então. Tá com medo? Vamos lá, rapaziada. Ah, não. Se você meter essa, será que o Rito vai meter essa? Então, bora lá, rapaziada. É IDE! Bora lá, rapaziada. É IDE! Que isso? De letra. Não queria na lateral? Ué, rapaziada. Caraca, né? Vamos embora. Caraca, beleza, rapaziada. 10x10, hein? Vamos embora. Vou pra minha terceira cobrança, hein? Vamos lá, família. Eu vou jogar as carinhas pra mim, certo? Sério? Ah, agora você vai. Carinha, depois eu venho no rabo, hein? Pode ir? Bora lá. JP, letra cobrança. Letra cobrança. Letra cobrança. Vamos, família! Vamos lá, rapaziada. Pegou na trave. Se ele erra, família. Vamos lá, rapaziada. 3x30, mais 15 pontos. Vamos lá, rapaziada. Vamos embora. Fiz a 10, rapaziada. Vamos lá. Fiz a 10. Eu acho que a RQ vai te afogar. Vai de lado agora. Ih, cara a pressão, rapaziada. Falei que eu ia de lado e caiu na pressão. Acertou, é IDE! Aqui o pai não treme, não. Aqui o pai acerta, família. Vamos embora. Vamos embora. Tem que passar agora? Vamos, pai. Vamos, tá bom. Rapaziada, vou fazer uns 20 pontos aí pra vocês, hein? Vamos lá. Vamos lá, rapaziada, hein? Pode ir? Não. É sacanagem. Não é bom? Ah, é, é, é. Beleza. A bola nem passa. Ele abre essa cara ali, bola. Vamos lá, rapaziada. Rapaziada, não tem de boi, não. Vamos lá, rapaziada. O partido já está bem. Nem para errar, nem para errar. A bola nem vai não. É a pilação, rapaziada. Ah, esquece, mano. Não, eu quero saber a próxima, não. Qual batalhinho? Eu quero saber a próxima. Qual batalhinho? Próximo está pronto. Ai, ai. Ó, o perdedor. Depois eu vou fazer uma prenda barra. Você vai ver. Se você perder, você está ferrado, a RD. Então, bora lá, rapaziada. Quarta cobrança da RD, hein? 20 a 15, fala, né? É, 20 a 15. 20 a 20, na verdade. Será? Agora vai errar só porque falou merda. Vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Quem torce para o JPI, ó. Quem torce para o JPI, ó. Já vai levantando aí a hashtag. Vamos lá. Pode ir? Pode ir. É a última, né? Pode ir? Esse cara está brincando com o perigo, rapaziada. E aí, rapaziada? 25 que fala? Não, vem para lá. 25 que fala. Então, bora lá. A pessoa aumentou, tá? Não, a pessoa aumentou nada. A pessoa aumentou. A pessoa aumentou. Não é essa não. Virei a cara. Vamos lá, hein? Vamos lá, família. R&D. 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 Será, família? R&D. Partiu para a cobrança. R&D. Pipocou! O que ele falou? Pipocou? É, beleza. Eu ouvi direito? Pipocou? Beleza. Acho que é próxima estação, né? Que eu ouvi, né? É, próxima estação. Bora lá. Rapaziada. Então, bora lá. Para a segunda estação. Alternado, como sempre. E decidir quem vai ser o grande campeão. E, ó. 5 acertos para os dois. 25 pontos para cada. Ele está nervoso, rapaz. Está até gaguejando. Calma, jogador. Deixa que eu drivo. E te boto na cara do gol. Não é nem medo, não. Olha aqui. Sabe o que é? É saber que eu vou ganhar. Aí eu te falo disso. Beleza. Então, bora lá, rapaziada, para a segunda estação. Rapaziada. Vamos começar aí a segunda rodada, né? Vamos embora. Que vai valer 10 pontos. Não. Se a outra. Não. Está mais ou menos. Essa aqui vai começar a esquentar a parada. Que RD? Quer começar isso aqui? Não. Pode começar, rapaz. Você não. Você veio ali para paz e você começa. Pode começar? Não, não. Está fugindo? Rapaziada, a RD está fugindo. Não é fugir não, rapaziada. Ele é esperto. Ele ganhou ali para paz e ele quer. Rapaziada, ó. Tem que entrar na mente do adversário. Senão, ó. Pode ir então? Pode ficar aqui, né? Ah, é? Beleza. Você sabe que é mais fácil para mim, né? Não. Então, bora lá, rapaziada. Para que o JP... Será? 35 pontos? E aí, RD? O que você tem a dizer agora? 35 pontos? Eu nada para lá, rapaziada. E agora eu tenho certeza que o RD vai errar. Isso. Não vai acertar, pai. Bora lá, rapaziada. Já entra na cabeça do RD aqui que ele não vai acertar. Vamos lá para mim. A pressão aumentou. Vamos lá, RD. Vai de 30. Aí, rapaziada. Ele vai querer chutar de pico agora. Ah, tá. Vamos lá então, hein? Será que é 35? Será que é 35? Será que é 35? Pode falar o que for, família. Mas é 35 a 35. Respeita, pô. Bora lá. Tô empatado. 35 a 35. Para demais, pai. Beleza. Beleza. 35 a 35, rapaziada. Bora lá, hein? Bora lá, rapaziada. JP. Concentrado. JP. Bateu. Aguilha. Rapaz. Porrada. Receba. Receba. Graças a Deus, pai. Ah, não. Eu esqueci minha luva. Rapaziada, eu esqueci minha luva. Desculpa aí, ó. Vou pedir desculpa ao Miguel que me deu a luva, rapaziada. Desculpa, Miguel. Desculpa, Miguel. Eu esqueci a luva, mano. Ele esqueceu. Mas, ó. Na próxima eu vou trazer a luva, hein. 45 a 35. Vamos lá. Será que ainda faz 45? Ei, pode ir. Ué. Tô normal. Vai errar agora, pai. Vai errar agora, pai. Tixi. Que isso? 45. 45, hein? 45. Deixa eu tirar a inveja. Vamos lá, hein? Deixa eu tirar a inveja, tá? 45, rapaziada. Deixa eu tirar a inveja, tá? Vamos embora. 45, rapaziada. Vai dar 45, hein? Vamos lá, rapaziada. Pode ir? Bora lá. Rapaziada, eu errei. Caraca, eu tinha a chance de fazer 55 agora. E a pressão vai toda pra RD agora. Porque se ele quiser, ele vai passar a frente do placar. 45 a 45, né? 45 a 45, né? 45 a 45. Vambora. Vambora, Camille. 45 a 45. RD. Batiu com a cobrança! Errou! Ele caiu com a pressão. Você caiu com a pressão. Não, não. Caiu na pressão, papai. Você pode olhar. Caiu na pressão. Editor. Coloca lá. Como que o JP fica. Uhum. Assim. E como que o RD fica. Bora lá. Vamos chorar lá. Já tá chorando aí, editor. Vamos lá. Nada a dizer sobre isso. Vamos lá, rapaziada. Tá preparado, RD? Bora lá. Tá preparado, né? Rapaziada, vamos ver se a RD tá preparada mesmo. Bora lá. Quarta cobrança, hein? Partiu o JP. Vai. É, rapaziada. O que você quer dizer essa prisão aqui? Não tem nada a dizer, não. Nada a dizer? Nada a dizer. Pancada pra quê, querido? Tem que ter carinho com ela. É carinho. Vai que é vulgar. Rapaziada. Vai lá. Vai que eu erro na família. Eu não sou aqui no JP com o ponto vitólico da hora, não. Vai que eu erro aqui agora. Vai lá. Se a RD acertar, ele passa o placar, rapaziada. Ele vai a 45. Ou, 55. É, tá querendo roubar já, né? Claro, né? Tem que negociar, né? Bora lá. Partiu. Eu senti uma raspada ali na trave? Carada. Vamos. 55 com a 45. Mas foi cagada. Rapaziada. Vamos pra minha última aí. Vou tentar empatar com a RD, hein? Bora lá. Não, você é bom. Receba. Vamos lá, rapaziada. Bora lá. Pode ir? Pode ir. Então, bora lá, rapaziada. Pra minha última cobrança, hein? Partiu. Oita! Olha o vento favorecendo o JP, rapaziada. Olha o vento. Ah, beleza. Se aparece. Olha lá, rapaziada. Ele já queria meter o migué. Vamos lá, família. Partiu o JP. Ah, não. Tá de sacanagem. Vocês viram, rapaziada? Ei. Não. Caraca, esse montinho aí. Não, vou te dar um... Vou te dar uma colher de chá. Caraca, você viu um montinho? Vou nem falar lá. Vou falar que não valeu. Dá aquela desculpa do buraco. Não. Olha lá. Ele tá caindo o jogo. Ele deixou. Eu não falei nada, hein? Vamos lá, rapaziada. Mostra aí. Bateu nas duas pernas da RB, rapaziada. Rapaziada, quando é pra ser, não tem jeito. E aí, rapaziada, o JP desperdiçou a chance que ele tinha a quinta batida já... De empatar. De empatar. Tá bom. E lá na terceira estação, você já sabe o que é mais pontos. São vinte pontos. Tá bom. Vinte não. Olha eu querendo roubar pra mim, família. Quinze pontos, rapaziada. Poxa. Olha eu querendo roubar, JP. Vai deixar eu roubar aqui, rapaziada. Não vai falar nada. Deixa. O público tá comigo. Ah, é, né? O público tá comigo, rapaziada. 55, né? Quantos pontos você dá? Eu tô a 45. Ah. Ó. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vou contar a vitória lá, rapaziada. Aqui o Pedro conta sempre vitória. Ele... Quando ele conta, já sabe. Vamos lá, rapaziada. RD. Ah, de novo de biquinho? Ah, tá. Joga de lado, jogador. Ah, não. Se você meter essa, será? Eu duvido, RD. Eu duvido. Se você meter essa, rapaziada. Certo? Pera. Bate RD. O jogo... Nossa! Mão de família. Isso aí, meu garoto. Eu limpo minhas mãos. Porque a terceira estação me espera. É isso aí. 15 pontos. É isso aí. Tô à frente, tá? É isso aí. É isso aí, rapaziada. Então, bora lá, rapaziada. Pra terceira e última estação. Né? RD pipocou aí. Eu pipoquei também no final. Não. Deu uma coletear ali, né? É. Tá ligada. Vambora, rapaziada. Vambora pra terceira estação. Então, bora lá, rapaziada. Pra terceira estação. Que eu tenho que ganhar. Então, bora lá. Rapaziada. Bora lá, rapaziada. O finalzinho tá chegando. É onde fica mais gostoso. Porque olha a distância, rapaziada. Vai acertar aqui, vai acertar. Não. E no meio dessa distância toda tem buraco. Tem. Tem tanta coisa. Tem tudo. Que aí eu quero ver quem vai acertar, rapaziada. Quem vai ser capaz de vencer este desafio. Então, bora lá. Você começa, né? Então, começa. Ah, tá mexendo a bola, já. Então, bora lá, rapaziada. Rapaziada, ele já tá criando a mandiga já, rapaziada. Vamos lá. Vamos. Ó, lembrando, hein. 55 a 45, rapaziada. Se eu fizer, 60 pontos, hein. Então, bora lá, rapaziada. De JP aí, ó. Já bora, hein. Pode ir? Rapaz, já confesso que já tá um pouquinho longe, hein. Vamo lá, rapaziada. Passa em JP. Ai, 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 não. Caraca, rapaziada. Mas eu acho que a ETA também não vai acertar essa primeira, não. Não. Se ele acertar, meu amigo. Cara, tá cagado. Cagado nada. A habilidade é cagada por aqui agora Tá bom, bora lá, rapaziada Aí, aí 70, né? Vamos lá? Rapaziada, se eu acertar 70 a pouco Bora lá Rapaziada, olha como é que o JP tá Não, tô normal Tá bom Vem lá, não, tô normal Vem lá, não, não Tô normal Tá bom Aí Pode ir Errou Rapaziada, você me delocou É como tá difícil, rapaziada Caraca Rapaziada, nada é impossível Bora lá, hein Agora o pai vai acertar, hein Agora o pai vai acertar, rapaziada Vamos pra minha segunda cobrança, hein Pode ir Pode ir Repa Rapaziada, tá faltando isso Pode colocar R&D não se mexeu, tá? Rapizaça Vambora Bora lá, R&D Já estamos de volta Fiquem aí Com a cena dos próximos cabelos Vamos lá, rapaziada Segunda cobrança É R&D Obrigado, meu Deus Melhor de todos É da Bahia Bora, R&D Partiu R&D Segunda cobrança Bateu Mentira Vamos Vamos Vamos, rapaziada Ó 70 Na curta do pai, tá? 70 pontos, tá, família? Ó Partiu tá só com 45 Vamos lá Vamos lá, rapaziada Se eu fizer, eu faço 60 Mas calma Vamos lá, rapaziada O jogo só acaba com ele quer rir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Concentração Meu tapete tá concentrado, hein? Vambora, rapaziada Pode ir? Pode ir Entrezado? Caraca, rapaziada Não é possível Não O que que tá acontecendo com você hoje? Rapaziada, não tô bem Não tô bem É Vamos lá, rapaziada Sei não, hein? Vamos lá, rapaziada Terceira 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 Cobrando já, né? Terceira É? Vamos lá Acontece Acontece, né? Vamos lá, família Terceira Cobrando seu RD, hein? Pode ir, RD vaanizado Partiu RD Rapaziada Se eu acerto Descoste de calcanhar Rapaziada Agora Só tem uma possibilidade pra eu ganhar Eu tenho que acertar as duas últimas agora Vamos lá família Mas se a RD quiser negociar também Não negocia, você tá ligado né Vamos lá família Vamos tentar buscar os 60 pontos Pode ir Bora lá rapaziada Buscar os 60 pontos Eu tentei empurrar É rapaziada Aqui abre a exceção aí né Não calma aí Já quer dar negociada Não, chuta essa e não dá negociada Beleza, 4 cobranças da RD Vamos lá família E levando com vocês tá Se eu acertar essa cobrança São 85 pontos tá Vamos lá hein Mas não vai acertar não pai É né Acerta não Pode ir Pode ir É Rapaziada Ele que é graça Ele que é graça Ele que é graça Aqui Vamos dar uma negociadinha O que você tem aí O que você tem aí Me procura 60 de letra 60 com 70 pontos Certo 60 de letra Vale 20 Olha só Ele tem Mais uma alternativa Fora a negociação Sim E eu já tenho 70 pontos acumulados É Vai valer 20 Ah não Sei que vai valer mais Então vai Você que negocia Vamos ver aqui Pera aí Caraca Eu já tô fazendo conta Que eu tô com 60 Eu tô com 45 ainda Vamos lá Tá bom 25 pontos 25 Já te passo Não Você empata Empata Ah pô Empata Também não tem graça Vai Vai trintão Então Você acertar de medo Ele quer acertar com 30 pontos Pra ir pra 75 pontos Tá bom Não E aí Você tem a sua última cobrança Tá entendendo Você tem a sua última aí Então bora lá Você tem mais uma aí É Você tem mais uma Eu É Essa ou nada Você não acertar essa Acabou Será rapaziada Momentos de suspense agora Hein É Pode ir aí Você tem que acertar Pode ir Eu vou embora Não foi dessa vez Mais vindo a gente não Eu vou embora Olha aqui Mano Que chute horrível Ridículo Eu tenho mais uma cobrança Fica triste não Só vai piorar essa situação agora Tá bom Pode ficar tranquilo Já vai pensando assim Como você vai pagar a sua pedra Tá bom Tá pensando Tá guardiado Que chute horrível Nem pra dar um suspense Bora Vai apelar sim Essa perna assim Não 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 Partiu R&D pra cobrar Que louva Abateado Que louva Vem lá não Isso é questão Você não queria ele te humilhar Não 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 vem com essa não Deixa eu dar uma Não vem com essa não Calma aí não 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 vem com essa não Não vem com essa não Tô limpo Tá? Tô limpo Mais um ganhador pra vocês Tá bom? Ai rapaziada Que ele Ah eu ganhei o desafio Ah eu sou o JP Agora O que você tem a dizer meu perdedor Vamos lá Cara Só tenho a agradecer aí A participação de todo mundo Que acreditou no JP Infelizmente aí Tentei negociar Negociei pra tentar conseguir Rapaziada Daria até pra eu ganhar Se o RD tivesse errado aí Né rapaziada Só que aí infelizmente Ele acertou muito aí E deu ruim pra mim né rapaziada E ainda aquele chute horroroso De letra Era sua chance né Se você não fosse ser acertado Você ia pra 75 pontos Se eu me passasse E eu ia errar isso aqui agora Lembra? É É rapaziada Eu tive chance rapaziada E lembrando agora pra você Sua tristeza Você tem uma prenda A ser pagada E cara Vai fala aí Qual é a prenda? Essa prenda Vai Pensa bem Pensa bem Que tem desafio Semana que vem E Fala aí Eu vou ficar daqui Vai fala Eu quero Que você Tem aqui Cinco vezes Olha só Vou fazer o perfil Vai me correndo Vai vir aqui fora Vai bater aqui na parede Vai voltar Cinco metros aqui Cinco? Beleza Cinco metros aqui E depois Vai chegar adiante as câmeras Como você sempre faz comigo né Gostoso Vai chegar de frente as câmeras Olha Filézinho gostosinho pra vocês Eu sou o pato do RD Beleza Bora lá Bora lá então Fica Vamos lá Vamos lá É Ó Começou Olha 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 já foi Se eu morrer Eu não errei Não cansa não Eu tô só medo de cair Rapaziada Você cair é furo Completamos a terceira Terrecha Bem halterinho Completamos a quarta A última Terradeira E completamos a quinta Agora vai lá Fala pra eles Infelizmente O pessoal que acreditou no JP Dessa vez não deu certo E Eu sou o perdedor E sou o patinho do RD Ha 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 Obrigado rapaziada Pra quem ficou até o final do vídeo Já sabe Se inscreva no canal Deixa bastante like Ativa o sininho Que é muito importante E cara Tenha dó do JP E comenta bastante Hashtag Ainda acreditamos no JP É isso aí rapaziada Então é isso Eu sou o JP Eu sou o RD Então bora lá rapaziada Pro próximo fim da semana Que eu vou te amassar Vamos ver né Então bora lá rapaziada Valeu Bora lá